Então, os artigos indefinidos, eles vão determinar o sujeito, mas como o próprio nome já diz, indefinido, de uma forma geral, de um modo vago. Os artigos indefinidos são, um, uma, uns, umas. Então, assim, os artigos indefinidos, nós temos um, uma, uns, umas. Da mesma forma que os definidos, eles vão identificar o quê? O substantivo, como? Eles podem fazer a forma singular, singular, um, uma, e a forma plural. Eles vão identificar se o gênero é masculino. Então, nós vamos ter aqui o um e o uns como gênero masculino, masculino, uma, umas, que vai identificar o gênero feminino. Então, assim, os artigos indefinidos são, um, uma, uns, umas. Um, uma. Eles estão no singular. Então, eles vão identificar, vão determinar o substantivo no singular. Quando o substantivo estiver no plural, nós vamos utilizar uns, umas. Quando o substantivo estiver no masculino, nós vamos utilizar um ou uns. Quando o substantivo estiver no feminino, nós vamos utilizar uma ou umas. Então, aqui, eu vou preparar também alguns exemplos para verificarmos na prática como funciona. Então, vejamos. Vou colocar aqui o um, uns, uma, umas. Vamos identificar, então. Vou colocar aqui o substantivo. Livro. Livros. Flor. Flores. Então, vamos verificar. Os artigos indefinidos são, um, uns, uma, umas. Então, vamos verificar aqui. Livro. Livro, nós verificamos o quê? Identificamos que é masculino e está no singular. Então, nós vamos utilizar um ou uns. Se está no singular, se está no singular, nós vamos utilizar um. Um, livro. Livros. Está no plural. Nós vamos utilizar um ou uns. Uns. Por quê? Está no plural. Flor. Nós sabemos que flor é feminino. Então, nós vamos utilizar uma ou umas como artigo. Uma. Por quê? Está no singular. Uma. Flores. Nós já sabemos que está no plural. Então, nós vamos utilizar umas. Então, como já identificamos os artigos indefinidos, ele vai me determinar o substantivo de um modo geral, de um modo vago. Um livro. Então, ele não está me especificando qual é o livro. Uma. Uma flor. Não está me dizendo exatamente qual é a flor. Uns. Livros. Umas. Flores. Então, não me especifica exato, com exatidão, com clareza sobre o que está falando, sobre o substantivo que está se referindo. Então, por isso, eles são classificados como artigos indefinidos. Eu vou colocar aqui uma frase para identificarmos o artigo definido e o indefinido para encerrarmos esse conteúdo. Tá bom? Então, aqui na frase. O jardim possui umas flores lindas. Nós temos jardim. Nós sabemos que o jardim, ele é o quê? Ele é um substantivo que está no singular. Jardim é masculino. Então, o artigo que antecede o jardim é o. O é um artigo. O quê? Artigo. Deixa eu colocar uma setinha aqui. O é um artigo definido. Por quê? Porque ele está me dizendo exatamente ao jardim ao qual se refere. O jardim. Então, está sendo bem específico. Então, o é um artigo definido. Aqui. O jardim possui umas flores. Então, nós sabemos que flores aqui também é o quê? Um substantivo. Então, substantivo. O que está antecedendo o substantivo é o artigo umas. Umas. Por que ele está no plural? Porque flores é o substantivo que está no plural. Então, o artigo que está antecedendo também deve estar no plural. Por que umas? Porque a palavra flores é feminino. Então, umas. Nós já verificamos que é um artigo. O quê? Indefinido. Indefinido. Por quê? Ele não especifica exatamente qual flor está falando que é linda. Ele diz que umas flores lindas. Então, não está me dizendo exatamente a qual flor se refere. Então, espero que tenha ajudado. Se você não verificou ainda, a aula sobre o artigo definido é uma aulinha anterior a essa. Tá bom? Então, eu separei em duas aulinhas. Artigo definido uma e artigo indefinido a outra. Tá certo? Se não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal para receber os próximos vídeos. Tchau, tchau!